E a gente procura fazer o estreante um aluno, ou um professor, ou uma pessoa da instituição em que está sendo sediado. E dessa vez chegou a vez, aqui da velha, o nosso palestrante internacional, é o palestrante alemão da Hitler, que estão falando três e sexta-feira, o Johan, o Johan, o Johan é, eu estou invertendo, estou falando de você primeiro, depois eu falo de sua aparência. O Johan é aluno aqui da velha, está terminando, não? Está no meio do caminho. Esperamos que no final do ano que vem. No final do ano que vem, então está no meio do caminho, praticamente. Desde meados de 2017. E o que foi decisivo para chamar ele para palestrar, foi que a gente dividia, por incrível que pareça, eu sou aluno da velha também. O que foi decisivo para chamar, o que a gente teve aula de modelagem de personagem, acho que você é monitor, né? Sim. Só que ele não monitorava nada, você estava lá no último computador e ficava modelando. Aí, todo final de aula, eu passava e olhava os modelos lá, modelos fotorrealísticos, lindos. Não, cadê o Flávio? O Flávio, eu vou fazer isso. Ó, viu? Tirar a aula dele também. Se você se chamasse, né? É, claro. Se chamasse. Se chamasse. Ó, vou adivinhar os outros caras. Né? Mas o cara produzia no final cada escultura que vai para Nossa Senhora, né? Tem todos os santos maravilhosos. Eu falei, cara, esse cara tem que falar disso aqui, gente. Tem que mostrar a ferramenta, o potencial máximo da ferramenta de escultura do Dublem. Detalhes, sem tablet. O tio Rosa fala, não, o que com tablet fica? Como é que é? Modelar com o mouse é correr maratona descalço, né? É a frase dele. E ele corria. E o bolo, não é merda. Correr descalço na maratona. Aí eu falei, não. O Johan tem que falar. E o primeiro desafio foi vencer a timidez dele. Vai ser, hein? Não, é. Mas a gente começou, ele vai, cara. Fala, faz papo. Pô, você bota para encerrar o evento? Eu boto você para encerrar o evento, cara. Está me testando. Estou. Então, tem essa história aqui. Então, eu fico muito feliz quando chega essa parte de a gente botar sangue novo para falar, justamente. Botar sangue novo para levar bala no paredão de funcionamento mesmo. Só estou te acalmando. É. Estou aqui. É. Você consegue, né? E é muito bom. Seguramente, é muito bom. Então, eu acho que é isso que respira e relava o evento. Então, vamos lá. Anatomia e modelagem 3D. Acordar brevemente os conceitos essenciais à produção de uma boa peça. Desde a observação, gesto em... E silhueta ao estudo anatômico. Blocagem e desenvolvimento dentro de uma linguagem mais realista. Em todo o processo. Com vocês, Johan. Para quem me conhece... Oi. Para quem não me conhece... Sou Johan. Cadu já me apresentou brevemente aí. Sou um da beira desde 2017. Ponto 2. E... Pesquisa de mercado rápido aqui. Alguém não sabe o que é um software livre. Pode levantar a mão. 1, 2, 3. Tá. Então, a gente tem uma maneira bem didática de resolver isso. A gente pega a galera que não sabe o que é. Amarra ali um chafariz que a gente tem ali fora. Botam uma gravação do Cadu falando palavras de honra. E a galera vai ver tomate com vocês. E dá resultado. Não, brincadeira. Olha só. Cadu, vou explicar aqui brevemente o software livre. Qualquer coisa me corrige, tá? Então, a gente trata o software livre como softwares que... A gente executa. A gente... Redistribui. A gente modifica. Porque eles são, no fundo, open source. Ou seja, a comunidade disponibiliza o código fonte. Então, aqueles usuários que têm maior conhecimento em programação, linguagem, podem fazer suas próprias modificações. E aí, vem um ponto muito legal do software livre em comparação aos softwares proprietários. São, por exemplo, softwares da Adobe, da Autodesk. São softwares pagos. Se você tem um estúdio, por exemplo, você tem um custo enorme. A parte de licença e manutenção. E o software livre é legal porque ele é gerido pela comunidade de usuários. Então, é um ciclo vicioso no bom sentido. Se tem gente usando, vai ter gente fazendo manutenção. Cada vez mais gente usando, mais gente fazendo manutenção. E isso tudo de graça. Então, é muito diferente você chegar e relatar. Não necessariamente de graça. Sim, sim. E sem softwares livros pagos. Ok. Você pode relatar um problema, por exemplo. E, cara, em questão às vezes de semanas. A gente tem visto isso com o Blender. Eu tenho mais experiência com o Blender, né? Eles lançam alfas com mudanças significativas, assim. Correção de erro, de bugs. E que é uma coisa que às vezes você... Por exemplo, no Photoshop da vida. Você vai ter que pagar aquela quantia de novo no ano seguinte. Às vezes o problema que você queria que fosse resolvido não vai ser. E se ele for, às vezes o programa vai estar três vezes mais pesado. Então, assim, o software livre, ele tem muita vantagem. E eu acho que um dos objetivos, se não o objetivo principal da LinoGraph, é fazer a galera, o meio aqui do design, enfim, de diagramação, conhecer mais. E ver que não tem nenhum problema, não tem nenhuma diferença. Pode ter alguma coisa um pouco menos intuitiva no início. Mas depois que você vence essa barreira, é algo natural. A minha palestra que eu preparei, eu preparei uma coisa bem curta. Mas com imagens, uma coisa bem prática para vocês visualizarem mesmo. E eu acho que tem a ver com isso também. Não se prender a ferramenta. É uma coisa que o Felipe Coutinho foi um professor de ilustração que eu tive em 2013, 2014. É, por aí. Ele sempre batia nessa tecla. Cara, não se prende a ferramenta. A ferramenta tem que fazer o que você quer. Não o contrário. Você não tem que ficar limitado ao que ela fará. Tipo, ah, não consigo fazer isso porque o Blender não vai para outro, entendeu? E vai tomado a pegar vários softwares para compor a nossa... A nossa... Nosso workflow, né? Vamos dizer assim. Então, o que eu vou passar para vocês aqui hoje é um pouquinho da experiência que eu tenho com escultura digital. Não estou trabalhando na área ainda. Espero que em breve. Já estudo 3D, assim, generalista. Eu tenho uns 6 anos, mais ou menos. E, cara, o Blender está muito legal. Muito bom mesmo. Eles estão com o Alpha agora 2.81. Eles estão com várias ferramentas que lembram até o ZBrush. E outros softwares mais renomados aí da indústria. Cara, softwares super intuitivos, super leves. São cada vez melhores. E eu acho que em pouco tempo o Blender vai... Já é o queridinho, né? Do... Do... Dos softwares livres. É quase um pai. Mas eu acho que a tendência é ganhar cada vez mais espaço na indústria. E a gente também com a Guilografia está... Vem para quebrar esse paradigma de... Ah, você tem que aprender mais. É porque é o que o estúdio tal usa. Não, entendeu? Você tem que aprender o processo. E os processos são completamente... Perfeitamente transferíveis para outros softwares. Você só tem que se adaptar àquele software. Pois você vence essa barreira inicial. É tranquilo. Então, eu vou falar um pouquinho de... Escultura. Se eu fizer besteira, você me perdeu. Não estou acostumado. Alguém não sabe o que é modelagem 3D? Pode dar um abraço. Tá. Depois você vai lá para o Alfonso também. Então, a gente trata a modelagem 3D, no geral, como o processo de criar objetos tridimensionais por meio de softwares digitais. Eles podem ser aplicados cinema, jogos, cinematics. E para a própria impressão mesmo, que está chegando forte agora. Ou simplesmente para um trabalho de portfólio, uma peça estática. Eu tenho a intenção, por exemplo, de trabalhar com colecionáveis. Sempre gostei. Super-heróico, bastante. E agora, para a impressão 3D, está ficando um negócio meio assustador também. Enfim, você imprime uma peça em resina ou outro material, tira o molde e replica aquilo. Então, basicamente, a modelagem é isso. E a anatomia é o campo da biologia, que estuda basicamente a estrutura dos seres vivos. A parte dos ossos, a musculatura, a camada de gordura, a pele, tudo. Então, caras, por exemplo, como o Chris Costa, vou mostrar para vocês depois. O Antropos, ele está até na Rai desse final de semana lá em São Paulo. Ele trabalha com modelagem ultra-realista. É um negócio assim que você olha e você fala, não é possível. É, parece foto assim, é ridículo, entendeu? O cara é brasileiro, o cara é monstro já na indústria. Então, vamos lá. Estou falando demais, né? Então, o que vocês acham que a gente precisa para ter uma boa peça? Pode falar. Estou falando demais, vocês têm que falar. Referência. Muito bom. O que mais? Outra pessoa. Uma boa ideia do que vai fazer, que pode ser de tipo uma referência. E como visualizar, em parte na cabeça, em parte que transcorre isso. Perfeito. Isso é mais ou menos a parte da direção de arte, né? Você está querendo dizer. Um cara ali te guiando e fala, ó, a gente quer uma peça assim. Não pode ser a própria pessoa fazendo isso para ela mesmo. Sim, sim. Eu penso nisso, como é que eu vou fazer para chegar a isso. Aham. O que eu preciso. Claro. Todo bom designer deve pensar assim, né? É. Exatamente. O que mais? Pode falar, gente. Vamos lá. Criatividade. Criatividade. Sim, mas criatividade é subjetivo. Você pode ser um bom executor. Você não, sinceramente, precisa ser criativo e ter uma peça inovadora, alguma coisa assim. Você pode ser simplesmente um cara que recebe o concept e executa. Então, é... Mas, assim, é sempre... Claro que é sempre bom ter criatividade para você implementar a coisa na peça. O público-alvo definido. Oi? O público-alvo definido. Sim, é válido. É. Se você está pensando para fim de comercial, se você quer trabalhar para algum estúdio, é importante que você prepare o seu portfólio, o estilo de você trabalha naquele estúdio. Você não vai fazer uma coisa cartão se você quer trabalhar numa... Naury Dog da vida. O Gil, mano. O que mais? O que mais? Nada? Hã? A minha já veio. É. Tá alinhada aqui. A primeira filha da filha da filha. Nada mais, gente. Um monte de aluno de design ali conversando. Engraçado. Participem. Aluno já sabe tudo no YouTube. Bom, vamos lá. Silhueta. Silhueta. Acho que a gente deve começar bastante por aí. Por que silhueta? Pô, Johan, você vai fazer uma peça e você vai estar preocupado mais com o contorno do que com a outra coisa? É, porque a gente precisa ter uma boa leitura da peça. A gente não pode encher a peça de um monte de coisa a ponto de você não conseguir entender o que é o braço, o que é a terra, o que é a armadura. Então, a gente tem que ter uma boa leitura. A gente tem que ter uma leitura clara do que a peça quer passar para a gente. A gente, pelo menos eu, quando eu estou com algo em mente, eu sempre tento fazer mais ou menos o que o Gustavo dos anos 60 citou, né? Fazer a pessoa se sentir aí naquela cena. Então, a tua escultura, ela tem que levar a pessoa para algum lugar, para um momento de alguma ação, de alguma coisa. Claro, se você tiver, se você quiser fazer um personagem mais relaxado, uma coisa mais natural, tudo bem, não tem problema também. Mas, falando mais sobre a ação, seria mais ou menos isso. Então, deixa eu passar aqui. Bom, então, a silhueta fala muita coisa para a gente. Cadê eu? Pronto. Então, quando a gente vê uma silhueta dessa, a gente consegue rapidamente identificar que esse cara provavelmente está usando um terno, ou alguma coisa assim, uma roupa com um corte mais retinho. Exatamente, olha, isso aqui. E, quando a gente olha esse cara aqui, a gente vê que o cara já está com alguma coisa escondida aqui, uma lâmina, alguma coisa assim. Deve estar te olhando no meio de lado, tipo, toma cuidado. E, esse carinha aqui, olha, nosso bom praticante de artes marciais, se está aqui na pose complementar dele, você pode identificar aqui uma faixa, alguma coisa assim. Provavelmente, ele está executando algum golpe, algum movimento, alguma coisa assim. Catinho? Oi? Se for com um gifu, catinho, se for com um gifu, calvado. Ah, o cara já está com muita coisa, tá? E, também, a gente acaba relacionando, não de maneira negativa, mas alguns esteriós. A gente está trabalhando com personagens mais arredondados. Geralmente, a gente identifica como uma fada, alguma coisa assim, tá vendo? Ela está bem. Você vê que não tem muita quina aqui. É uma silhueta fofinha, bonitinha, agradável. E, se a gente for pegar um demônio, alguma coisa assim, uma criatura, ela já tem coisas mais pontiagudas, garras, chifres. São coisas que a gente acaba... Claro que você pode quebrar esses esteriódicos, eu vou falar disso no final. Mas, a gente acaba relacionando também. Vamos lá para a próxima. Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos de flow do corpo, gesturing. A gente chama de gesturing, que é o gestual da peça. São exemplos só de esculturas antigas. Então, vocês podem ver que o corpo, ele nunca está simétrico. Você nunca vai escupir um cara assim. No máximo, você pode fazer um carimpose T ou um carimpose A, quando você for usar para animação. Para jogos, você vai ligar ele, vai criar um esqueleto virtual e depois você vai usar para animar ele. Se você vai produzir uma peça que a gente chama de steel, que é o paradão, é aquela coisa pronta para impressão ou só para portfólio mesmo, para finalizar. A gente sempre tenta quebrar essa simetria. Então, o nosso corpo tende a balancear as coisas. Se você joga essa perna mais para cá, que eu vou fazer isso aqui, sempre rola esse, entendeu? Nunca, é, nunca deixa a peça reta como se fosse um robô. Para deixar mais elementos para a pessoa olhar. Também. É, você vai, você guia, né, o olhar da pessoa. É porque a gente não percebe isso até estudar e analisar os padrões, né? Mas é natural, assim, você, você pegar uma forma, assim, você, né, a leitura vai te guiando, né? É algo, para mim, que já estuda isso há um tempo, já é mais natural, né? Às vezes, para a pessoa que está olhando, assim, de primeira, não percebe, mas faz muita diferença. Você conta histórias, né? Bom, quando a gente começa a esculpir, no Blender, por exemplo, geralmente a gente parte de primitivas. É, que são, né, um cubo, uma esfera, um cone, coisas do tipo. E, eu acho que o grande macete é você começar a enxergar o teu corpo com essas formas. Porque é muito mais fácil você simplificar isso aqui para um cilindro, do que você pegar um monte de massa, sair tacando, e você não vai saber o que é bíceps, o que é tríceps, o que é flexor, entendeu? Então, é, eu deixo como uma dica, talvez. Mas é um processo que não é uma unanimidade, tem gente que consegue trabalhar com bastante malha. É, mas geralmente quem ensina, quem passa a experiência, é, recomenda que faça isso, né? A gente começa por formas simples, bem blocadas. Aqui, ó, aqui a caixa torácica, peitoral, a coisa toda. E a gente vai quebrando as formas. Entendeu? Ó, aqui a caixa torácica, aqui os cestos, vem depois. É, ó. Enfim. Então, fica a dica aí. Depois a gente, né, vê a musculatura, é, vê onde tem camada de gordura, é, e como ela, como a pele vai ficar ali, vai reagir aquilo, né? Não, é, não alisem demais a peça. Não funciona, o nosso corpo não funciona assim. A gente tem quinas, a gente tem ossos que estão bem próximos. E em outras partes, em compensação, a gente tem bastante gordura, pele, enfim. É isso. Então, mais ou menos aí, é, anatomia básica, né? É o ecorché. A gente chama de ecorché, esse tipo de detalhamento, né? Tá aí, o masculino e o feminino. Ó, o que eu falei. Quebrar a simetria. Tá vendo? A peça da esquerda não te diz nada. Entendeu? É uma peça estática, dura, sem muita interpretação. Enquanto a peça da direita, né? Olha, olha a sirueta. Olha o, 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 o gesture. Entendeu? Ela vai, ela, ela te guia, entendeu? Uma te guia. A da esquerda parece uma documentação. Exatamente. Parece um model sheet dos anos. É. Antes de vista. É, com esse negócio assim, que a cabeça parece, tipo, um representante, um faraó. Sim. É, existia isso na época do antigo Egito, a lei da frontalidade, né? Que é, você desenhava isso aqui assim, de perfil, e não era isso? Foi ao contrário. Não era isso, né? Me salva, Gabriel. É. Você pode reparar que o tronco estava sempre, eu acho, de frente, e os membros assim. Era a forma deles de representá-la nas pinturas, né? Bom, essa aqui é uma peça do Daniel Bell, se não me engano, ele é argentino. Eu coloquei porque foi uma das primeiras peças, assim, na época que eu comecei a estudar, que me chamaram a atenção e falaram, ah, cara, eu vou trabalhar com isso, meu Deus do céu. É, que é o Bell Wolf, né? Não sei se todo mundo aqui já assistiu. É um filme, se não me engano, 100% do CG, né? E essa foi meio que a visão pessoal dele, do Bell Wolf, né? Então, repara, repara, esquece o estereótipo do cara fortão e poderosão, entendeu? Mas repara no como a peça te guia, né? Olha o gesture, ele está apontando para alguma coisa, ele está pegando alguma coisa, né? Olha a expressão facial, né? Ele está em combate, ele está prestes a aquele momento do filme que ele está... Está se lançando. Exatamente. Olha como a peça é bem resolvida. Claro que o cara tem um conhecimento absurdo de anatomia, né? Eu lembro um pouco o cabelo. Além do personagem ser extremamente definido, o cara sabe executar. E... Desenho de Boris, que foi famoso da década de 90. Boris Casoy? Não. Boris Valerro? Boris Valerro? Eu não lembro sobre nós. É isso aí. Era um cultor... Aerógrafo? O corpo de todos os âmbulos tem um alímpicos do nosso, detalhados. Pois é. É, isso nem sempre é bom, né? Era uma coisa que eu ia falar mais da frente, eu vou falar agora, aproveitar e falar agora. É, fujam do estereótipo, né? É, ele criou um estereótipo. É, fujam um pouco do estereótipo. É como de heróis. Então, assim, não tem muito o que eu fazer. Eu vou ter que escupir caras fortes e bombadões e legais. Entendeu? Mas, assim, com projetos pessoais, cara, eu não preciso fazer um work extremamente definido e bombadão, sabe? É importante você criar essa ligação com o conceito do personagem. É, nem sempre o cara que está lá caçando, ele vai controlar a quantidade de carboidratos que ele come, proteína. Entendeu? O cara vai... O cara é forte. Força não é sinônimo de definição, né? Então, às vezes o cara tem um barrigão, tem aquela postura assim, bruta e tal, arrastando o negócio no chão. E o cara é muito forte. Entendeu? É, ou uma mulher mais cheirinha, alguma coisa. Ele teve um trabalho, recentemente, se eu não me engano, do Alexandre Ribeiro, eu acho que ele é aluno aqui da Veiga. Não sei se ele é aluno, hein? Ele fez com o Rafa Souza, que é o papa aqui nosso, da escultura digital. O cara é muito bom, muito didático. Recomendo que vocês pesquisem depois, caso vocês tenham interesse. E aí, tem um evento lá na Revolution, na escola Revolution, lá no sul, chamado Insight. É, basicamente, a galera pega uma semana inteira para produzir, com a mentoria dele, né? Ele vai dando esportes, vai ajudando a galera. E aí, o pessoal fez só de figura feminina. Só de figura feminina. E o trabalho do Alexandre foi o que mais me chamou a atenção, assim, que ele fez uma mulher mais cheinha, assim, fugindo completamente, né, do estereótipo, da heroína, daquela coisa toda. Porque a galera, quando começa, é muito assim, né? Vai esculpir o personagem masculino, é o cara de filidão fortão. Vai esculpir a mulher, seios são balões, glúteos são balões. Então, fica... não fica natural, né? Não fica natural, não fica legal. E você acaba se sabotando. Porque você aprende de uma maneira forçada, né? Você acha que tudo aquilo ali vai ser parâmetro. Tudo vai ser uma graciane, tudo vai ser... sem ofensa. Tudo vai partir daquilo. E não é. Você tem que dar naturalidade à sua espécie. Se você quer trabalhar com algo mais realista, dê naturalidade às suas espécies. Então, eu acho que com essas dicas que eu dei aí, você consegue fazer um pouquinho de tudo e isso ajuda. Quanto tempo nós temos? Quanto tempo nós temos, Pedro? Você já chegou a fazer o rosto de alguém conhecido? Quanto tempo? Quanto? Meia hora. Meia hora, tá. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Eu vou responder as coisas. Vocês querem fazer alguma pergunta? Pode me interromper, pode me perguntar o braço. Não, tudo ou não. Não, nunca tentei fazer... Já tentei fazer um likeness, mas não curti muito. O que acontece muito é que a galera vai... Quando começa também, vai tentando fazer, tentando fazer. E qualquer coisa a pessoa... Ah, eu falando de tal, posto no Facebook, né? Aí eu falo de tal, aí o cara, pronto, caraca, tá igual. O fulano desde ficou. E é uma das técnicas que o Rafa Souza bate. Aprenda a estrutura crâniana primeiro, né? Aprenda o que compõe você, pra depois você tentar reproduzir. Não adianta você pegar uma esfera e sair tacando massa e tentando achar a forma daquele cara, né? É difícil? Eu perguntei pelo seguinte, porque você tá sugerindo que se façam coisas mais realistas, né? Então, se você tentar imitar a realidade, você vai um pouco por esse caminho. E um dos vídeos mais interessantes que eu vi de escultura no Gimp, no Gimp, no Blender, no YouTube, foi uma cabeça que o cara fez, acho que é um italiano, sei lá quem era, da avó dele, parece. Ficou sensacional. Sim. Não, quando o cara... Foi um time-lapse, assim, né? Deixa eu até colocar aqui. Existe um cara chamado... José Indiba, se não me engano. Eu não sei a... Não sei a naturalidade dele. Mas o cara é... O cara é muito chato, cara. Você... Quando entra no ArtStation, você tem que estar com... ArtStation. Você tem que estar com... Tem que estar com disposição, né? Então, é... É o nível do cara, é isso aqui. É um lado. Nesse lado... O John Snow, o Adam, o Adam of Thrones, né? O John Daenerys. Então, esse cara aqui é... Entendeu? É especializado no cara. O cara é um... O cara é um monstro, entendeu? Deixa eu ver se eu acho triste que posso mostrar pra vocês. Vamos ver se pode ser... Vai mostrar coisa sua também? Oi? Vai mostrar coisa sua? Não. Não? Ainda não. No próximo dia no gráfico, eu juro que eu vou ter um ponto de fazer, eu vou mostrar. Pode ser. Então, o Antropousa foi o cara que eu falei pra vocês no início, né? O brasileiro. Ele trabalha com... É assim... Não aparece, né? Uma modelagem. A idealizada. Isso é uma foto, né? Desculpa. Mas aí o cara também é hiperrealista, né? Tá um pouco dente, né? O Daniel Bell foi o cara que eu mostrei do... Que é o... É mais ou menos isso aqui que eu pretendo fazer. O Daniel Bell, ele já é artista contratado da Sideshow, né? Que é uma empresa de colecionáveis. Aqui no Brasil, se não me engano, a gente tem Iron Studios, que é paulista. E... E é... E é isto. Pra ver... Cadu, como é que você botou a... É que é seu. Bom, gente. Alguma pergunta? Vocês querem que eu faça alguma coisa? Vocês querem que eu mostre o Blender? Aqui é o Blender, por favor? Posso. Posso fazer. Obrigada. Deixa eu tirar esse aqui. Vamos fazer a pesquisa. Ok. É sempre um pouco bom, tá bom? Tá bom. Eu vou até o finalzinho, mas eu vou fazer ele pra cuidar desse. Pra cuidar desse. Gente, esse aqui é o Blender, tá? Como eu falei no início, ele tá... Já é um dos queridinhos aí do pessoal, né? Do software livre. O Blender tá evoluindo muito. Desde a parte de escultura até a parte de edição de vídeo. O software faz tudo, assim. É realmente impressionante como evoluiu. Eu tive a primeira experiência com o Blender. Foi, se não me engano, em 2013. Se eu não me engano. E eu lembro que não foi muito legal, porque eu também não tive um bom professor. E aí, eu acho que às vezes acontece isso, né? Você acaba desistindo de aprender o software porque você chega assim e não é muito acostumado com o que você tá fazendo, né? E aí você acaba desistindo de tentar aprender. Isso aqui são dois personagens do Curta que eles fizeram recentemente, o Spring. É legalzinho depois que vocês assistam. E é basicamente isso. Quando a gente abre um software 3D, a gente tem a 3D View, né? O nosso Workspace. E ele já vem por padrão, quando você abre o Blender, uma câmera, uma luz, se você quiser renderizar. E uma primitiva, um público. Então, vou esconder aqui esses negócios. Quando a gente quer trabalhar no modo de escultura, a gente tem algumas opções. Geralmente, geralmente, eu já entro no modo de escultura e ativo uma ferramentazinha aqui chamada Jintopo. O Jintopo, basicamente, trabalha com o seguinte. Pensa que você tem esse cubo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Bom, esses aqui são exatamente todas as faces que tem esse meu cubo aqui. Tá vendo? Não é muita coisa. Quando eu ligo o Jintopo... Quando eu ligo o Jintopo... Eu pergunto aqui alguma coisa... Quando eu ligo o Jintopo... Olha o que ele faz. Eu ponho uma resolução aqui. Meu Deus, o que é isso? Tá vendo? Você vai adicionando resolução. Comprisando a malha, eu vou adicionando resolução a ela. É claro que ela não vai ficar mais tão plana, né? Porque eu vou começar a destrinchar esse cubo aqui. Eu vou puxando, ele vai criando. Como se fosse um pedaço de massinha mesmo. Geralmente, eu venho aqui, rematch, e ponho o Detail Flood Fill. Porque ele simplesmente joga essa mesma quantidade uniforme por toda a malha. Então, você fica com uma malha uniforme para trabalhar, vamos dizer assim. Ele, por default, já vem com simetria também. Então, você já pega aqui, ó. Tá fazendo no X, essa simetria. Não sei, o que a gente pode fazer aqui assim nada. É, eu só preciso ver, eu trabalho com simetria radial. Eu usei bastante o ZBrush já. O que a gente pode fazer aqui, Pedro? Vou abrir a comunidade com o Face. E se todo mundo desenha para mim. Eu tenho culpa nisso. Verdade. O Dan, pega uma bichurinha. Pega a Therud. Ah, eu contei com essa possibilidade, né? De não ter. Tá na parte, né? Tá bom, desculpa. A modelagem que os pulos usavam, era o dos burianos também. Sim, sim. O... Cuidado, tá. Não, tá. Não, aqui é a parte do biscoito. Casaco, é. Você bota a casa de junto com o biscoito? Não, tá separado. Por isso que ele não achou. Vamos lá, aqui. Separado. Bom, gente. Acho que todo mundo conhece, né? O meu digitalizador. Fala. Eu vi, assim, já vi algumas pessoas usando, mas alguns programas de modelagem no VR. Não sei se você já... Ah, tá. Eu já vi o Rafael Brassetti. Ele fez um streaming uma vez que ele estava com o Glauco Long, que são dois artistas absurdamente gigantescos aqui no Brasil. O Brassetti foi o diretor de arte do último Land of War, né? Na Sony Santa Mônica. E aí eu vi um negócio desse. Mas fala aí, fala aí. Eu cheguei a dar uma brincada num evento que teve lá em São Paulo, assim, por exemplo. Tá. Então, aqui, quando a gente bota com o Shift, por exemplo, ele suaviza a Mara. Então, você vai quebrando a forma. O cubo já não é mais um cubo. Um cubinho arredondado. Abalado. Bom, eu vou tentar fazer, sei lá, em torce aqui. Coisa assim, meio... não sei. Estou viajando aqui. Mas fala aí, Gustavo. Você chegou a usar? Eu vi uma do... Você curtiu? Mas era uma coisa ainda muito... Experimental. É, é meio... Alô. Era uma coisa mais... Não sei... Eu não conseguia... Eu não sou também escultor, né? Mas eu não conseguiria entender como fazer uma escultura realista dentro daquilo, entendeu? Era algo mais artístico. Você muda as cores. É, quando eu vi o... O garçante, ele tava dando puxando um negócio meio doido, assim. É, você muda lá o pincel. Você faz assim, você vai. Era um evento, né? Então, era meio que tinha um grande ambiente que cada pessoa que ia ali pintar, pintava alguma coisa nova. Então, era um ambiente colaborativo. Ah, sim. Peraí. Era interessante, mas eu não... É, porque pareceu... Pareceu professor, né? Daqui a algum tempo não vai ficar. Gente, no vídeo do Google, que lança... São dois produtos do Google pra BR. Tem um... Você vê o pessoal de arte, de cinema, fazendo o layout de uma cena, né? Então, todo o concept da cena é desenhado de dentro do cenário. O cara faz uma fogueira, faz umas pedras, envolve, não sei o quê. Eu vi uma coisa sobre o Player One aí, do Spielberg, né? E parece que ele fez, assim, uma pré-ragem das cenas, né? Antes de filmar, ele fez tudo em VR. Ele fazia uma visualização da cena em VR. Ele meio que comandava como é que ia ser cada coisa e aí deu o jeito de produzir. Eles ficaram trocando storyboard por VR. É, eles fizeram storyboard em VR. Foi tipo isso. É só mostra, né? Gente, aqui... Eu não quis acompanhar o pessoal ali, mas a gente... Eu mascarei aqui uma parte da... A máscara na escultura, ela serve pra você proteger determinadas áreas. Então, se eu faço isso aqui, ó... Eu não consigo mexer aqui, tá vendo? Eu só consigo mexer aqui, quando não está mais cara. Aí eu fiz isso pra puxar aqui, tá? Essa parte aqui da cintura e do escoço aqui. Uma galinha, né? Não vai dar pra fazer muita coisa, não, mas... Perguntem mais porque eu odeio que fica esse silêncio. Isso é uma galinha? Não. Poderia ser? Já te pergunta? O que que é isso? Fala, pergunta qualquer coisa. E, ó, quanto tempo você demorou pra desenvolver uma técnica pra você poder modelar já assim nesse... Eu acho que... Eu acho que isso cada um tem um tempo, né? Por muito tempo eu fiquei nesse desespero, assim, me cobrando, tipo, caraca, mas o fulano perde um negócio de um cubo e transforma no rosto em meia hora. Eu não consigo. E aí depois você vê que é uma questão muito pessoal, né? Cada um tem um tempo. Eu sou um cara, particularmente, que demora um pouco a produzir as coisas. Então, eu tô tentando... Não tá muito bem resolvido isso na minha cabeça, não, mas eu tô cada vez mais tentando respeitar o meu tempo, a minha linha de aprendizado e crescimento como artista, entendeu? Eu tenho alguém que pediu o meu telefone. Bom, eu ouio? Fala, bonito. Você acha que é mais difícil a pessoa que trabalhou no Andila durante toda a vida passar por um software TG, ou a pessoa do software TG começa a trabalhar com o Andila? Eu acho que é o contrário. Eu acho que é a segunda opção. Pelo menos eu, eu acho que a minha primeira experiência foi direto no digital. E aí, eu lembro que depois eu peguei a massinha e falei, caraca, não tem simetria. E aí eu botava o dedo assim, para fazer um detalhe finíssimo, e aí cagava tudo. Caraca, meu Deus do céu, sorrível. Eu acho que é mais fácil, porque não é que seja mais fácil, mas você se acostuma mal. O software te dá muitos atalhos. Então, se eu achei isso aqui grande, eu vou lá, vou aumentar o brush, vou encolher. Na tradicional, não tem isso não, cara. Se você errar... Na China não deve ter Ctrl-Z, né? Exatamente. A questão é essa, né? Você tem que... é muito mais uma questão de planejamento da peça. Os caras que esculpem, por exemplo, o Alex Oliver da Vida, outro artista nosso brasileiro, e os dinossauros da indústria, o cara é muito bom. Ele tem um conhecimento absurdo de desenho, que é outra coisa que eu acho que ajuda também. Não é que você precise, mas ajuda. Você tem que entender melhor as formas. E diz cultura tradicional, o cara é muito bom. Então, eu acho que o cara fica mais safo, entendeu? Quando ele vai para o 3D, ele fica... ele brinca, assim, entendeu? Só uma observação, eu sei que você está no processo de falar isso, mas pensando nisso, na relação do digital com o real, o pessoal que trabalha, principalmente o realismo, é que você está falando mais avançado, pensa também como traduzir isso em termos de materiais na hora de imprimir e tudo mais, materiais que funcionam melhor com um tipo de textura ou outro, enfim. Isso é uma parte sempre pesada também do trabalho? É, o que acontece, a galera que está imprimindo muito agora, eu acho que o pessoal está imprimindo mais em resina, que ainda é um material um pouquinho caro. A partir do momento que você imprime a peça e ela está funcionando, porque também a impressão é engana, né? O pessoal acha que, ah, mas o 3D está, bota lá. Não é isso não, tem muito detalhe, muito detalhe mesmo, principalmente com relação ao corte de peça, encaixe. Às vezes você tira o modelo, tira a peça e fica completamente... fica com coisa grudada, você tem que lixar, você tem que fazer um monte de coisa para dar acabamento. Para aí sim você pegar e replicar. Então eu acho que o cara que vem do tradicional, ele tem sim um... Não vou dizer que tem um cuidado. 10 segundos, né? 10, 9. Eu não vou dizer que ele tem um cuidado, mas ele com certeza tem mais background para... Se der uma besteira assim, se der um problema, eu acho que ele vai saber se virar melhor ainda, viu? Uma pergunta. Eu, na época que eu modelava em 3D, tinha algumas questões, por exemplo, não era muito bom você deixar faces triangulares, você tinha que ter um pensamento... Eu sinto que tinha que ter uma pré... Você tinha que olhar para o que você queria modelar e realmente desenhar linhas, como vai manipular para animar. E, sei lá, o que eu percebo assim, da escultura é você... Isso é o normal mesmo, você sai de um box e vai modelando por conta própria. Isso é o padrão que a galera faz. É, então, a gente tem os caras que ainda esculpem modo hard, né? Que o cara pega um cubo, ele vai botando várias edges e vai controlando melhor. Mas isso está cada vez menos comum. Porque eu acho que o cara tem que ser muito sábio para fazer isso. Primeira questão tem que ser muito sábio. É um trabalho engraçado. E, segundo, que eu acho que já está virando já uma tendência, entendeu? Você ter essa maior liberdade artística, vamos dizer assim. Você pega... Não é você pegar o negócio... Pô, escolachar também, botar uma cacetada de coisa, você não consegue mexer em nada. Mas, imagina se você tem mais liberdade. Tipo, aqui, por exemplo, eu não consigo ficar confortável, entendeu? Eu já estou pensando o que eu vou fazer, o que eu vou adicionar e tal. Então, já é... Eu acho que é algo mais intuitivo, né? Isso mesmo para quem está começando. O cara... O cara que está começando, ele não tem... Tanta noção de planejamento para você... Por exemplo, você fazer uma retopologia do rosto... Gente, retopologia, para quem não sabe... É... É um processo que a gente faz quando a gente tem uma malha muito pesada. A gente tem uma resolução muito pesada. E a gente precisa que aquilo rode no motor gráfico, seja para jogo, seja para animar mesmo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que aquela malha esteja o mais uniforme possível. E aí entra a questão que você falou dos quadros ou dos três. É... Para você aplicar... Para você extrair mapas. A grande questão da retopologia é você otimizar o... Assim, quando você faz a retopologia do rosto, você começa a entender um pouco mais sobre a questão das edges, dos loops. Eu acho que é extremamente necessário, né, para você ter uma boa peça, né? Principalmente se você vai fazer para... Se você vai fazer para jogos, tem que ser low-ball. É nem... Tudo bem que o PS10 está vindo ali com o SSD e não sei o quê. Mas, hoje em dia, você ainda precisa otimizar o modelo, o máximo que você conseguir. Próxima pergunta. Teve uma palestra... Você fez... Você fez outros cursos ali, aqui da Veiga, para você pegar a super eficiência de modelagem? Eu vou ser bem sincero. Eu fui aluno da Seven. Não sei se alguém aqui conhece. Depois passou para Red Seal, depois passou para... Zayo. Zayo. É um negócio bancário. Eu não tenho nada. É tipo... Ponto uma cabeça, nasce em dúvida. E... Enfim, eu não vou dar opinião sobre a escola. Mas, foi o primeiro contato que eu tive com a escultura digital, foi no ZBrush. Como eu falei, eu tive uma experiência com o Blender, mas não foi satisfatória na época. Eu acho que o Blender também já evoluiu muito, né? Desde então. E... Foi lá que eu tive o meu primeiro... Aí, desde então, eu comecei a me interessar e tentar fazer as coisas. Agora eu vim para a Veiga, né? É o Gabriel. Nosso coordenador. E uma coisa que a gente estava comentando, que é bem legal da Veiga, é que a gente sai bem treinado daqui no 3D. Porque o Gabriel conseguiu dar essa liberdade para os professores de que cada um use o software que prefere. Então, eu já aprendi um pouquinho de Max aqui, com matéria de cenário, né? Do Nisenbal. Já estou aprendendo bastante com o Blender aqui, com o Gustavo Rosa. E já usei o Maya também, que eu já tinha usado lá na 7. E usei com o Ismael aqui. Então, isso é importante. Eu acho que um dos objetivos da GenoGraph é esse. Não é você chegar aqui e falar que o software livre é muito melhor, que ele só tem vantagem. Não é a melhor que bem, entendeu? Não é discurso político. É você dar liberdade ao designer. Isso tem cinco segundos. Ao designer para ele escolher em qual ferramenta ele se sente mais à vontade. E eu, sinceramente, estou gostando muito de usar o Blender. Eu era vidrado do ZBrush. Tenho ele, obviamente, caqueado, né? Opa, está gravando. Vai para o YouTube. É. Não, a gente não tem. Não tem jeito. E, além disso, você busca sites de referência, vídeos do YouTube? Fala um pouco sobre isso. Sempre. Eu acho que foi a Ana que falou isso hoje. Ela falou que, no início, a gente, como designer, a gente tem tendência a imitar muitos trabalhos dos outros, né? Querer imitar o trabalho dos outros. Eu já passei por isso também. E a gente está sujeito a isso. Não tem jeito. Então, eu sempre procuro muita referência, muita referência mesmo, tanto de pose quanto de anatomia mesmo, porque eu gosto de uma linguagem mais realista. Mas, não tem jeito, assim, se você domina a anatomia, você pode fazer cartoon, pode fazer relista, que vai te ajudar do mesmo jeito. E, cara, referência é tudo na vida do artista, né? Não tem jeito. Você tem que partir de algum lugar. Você é um acrodígio, né? Você desenha também, não tem jeito? Não. Eu desenhava bastante quando era pequeno, gostava, mas eu nunca fui o cara criador, entendeu? Eu era bem o executor, assim, eu via um desenho que eu gostava, sei lá, do Sonic, na revista eu pegava e reproduzia, entendeu? Eu acho que isso me ajuda um pouco, mas também, às vezes, me atrapalha, porque eu não sei, às vezes, lidar com algum tipo de problema. Eu digo, ah, o cara resolveu assim, então eu vou fazer assim, entendeu? É uma coisa que eu tento me policiar também, para não tentar ser o cara, né? Você mostrou algumas, falou de algumas referências suas aí, para a questão da modelagem realista. Certo. Você tem outras referências no universo da animação, no universo da música? Ah, sempre, sempre, né? Acho que aqui na Veiga também a gente está, a gente está sempre conversando sobre isso, o Rodrigo, que está ali, meu amigo do dia a dia, é um cara com uma biblioteca de referência, impressionante. E eu acho que ele vai ser um dos grandes animadores da nossa geração aí, no futuro breve. E, é, o Rodrigo. E, cara, não tem um dia que eu converse com ele e que eu não aprendo alguma coisa não. Então, às vezes, mesmo que você não busque, você está num ambiente como o nosso aqui, faz toda a diferença, né? Você está sempre em contato com a galera que quer trabalhar com isso. E, eu tenho mesmo, tá bom? Beleza. Deve ter para fazer um manequim do pessoal de moda da Veiga. Pronto. Você podia explicar um pouco qual o caminho que você estava fazendo aí? Fala desculpa, meu amigo. Você podia explicar um pouco o caminho que você estava fazendo aí? É, eu tentei, eu parti do cubo, né? Aí, tentei modelar aqui a caixa torácica, que é uma coisa que é um bom ponto de partida para a gente. Puxei aqui, ia fazer aqui a bacia, né? E, aí, depois eu ia enchendo essas partes aqui, porque aí você pensa na costela, aí depois tem... Quando você já vai pensar na musculatura, tem a parte do abdômen que eles se cruzam, né? Então, é mais ou menos isso, cara. É muita observação. Deixa eu tentar abrir aqui. Discard. Tem gente que faz o contrário? Que faz como uma... Tem gente que é completamente desprendido, assim, né? O cara tem um... O cara tem uma forma já, um workflow já dele. Cadê o meu... E tem gente que tem muita facilidade, né? O cara tem muito artista que tem facilidade para quebrar, né? Para você simplificar... Foi o que eu estou mostrando com ela. Para simplificar a forma. Então, às vezes o cara começa aqui, a pessoa não cura e tal, e quando você vê o cara fez um olho. Olha, os modelos que eu fiz lá na aula do rosa, né? Na monitoração? O cara passou e falou, falou, pô, cara, tudo feio. Mostra a malha. A malha? Então, a malha está sacaneada. Isso aqui tudo... Não, não, peraí. O que é isso? Ela não é quad bonitinho, não. Porque ela já está no de entopo. A ideia é que eu finalizasse essa peça aqui, fosse um busto, alguma coisa assim, que ainda tinha coisa para inventar. A ideia é que eu finalizasse ela, aí partisse para o processo da retopologia, e aí está esse mapa. Enfim, é isso, gente. Gente, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela apresentação. Desculpa, qualquer coisa. Agora é o seguinte, você é um celomoro mentiroso. Por que? Não é possível que essa é a sua primeira palestra. Você me enganou. Não, não é. Não parece. É a minha meta de prova. É a minha meta de prova. Eu não tenho nada com isso. Olha lá, meu irmão. Não, meus pais estão de prova. Você palestra há dez anos. Você palestra há dez anos. Gente, viu? Didaticamente construiu todo um conceito e finalizou na ferramenta com calma, tranquilo. Tinha até postura de pau. Você parava com o pé para cá, para lá. Não, você é até de paizão. Só, só olhando, cara. Só, é isso. Só, o que a gente estava discutindo lá atrás? E aí, cara, se divertiu? Bastante. É, eu estou bem nervoso, na verdade. Está nervoso? Estou bastante. Cara, esse aí, nervoso? Olha, eu tenho que aprender com ele o que é ser uma pessoa nervosa, né? É a paz dos virginhões. Não, eu trevi, cara. É que o nervoso é interno. É a paz dos virginhões. É, Johanna. Pra verdade. Cara, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Foi um prazer. Eu que agradeço. E tem mais. Eu espero que a guinogrefe continue. Espero que não entre a madeira de novo. E foi como eu falei, gente. Não é A ser melhor que B ou A, o que é pago é isso aqui. É você dar opção de escolha para o artista, para o designer, para o profissional, se sentir mais à vontade. E o que você aprende, a teoria que você aprende, você tem que estar apto a aplicar em qualquer software. Acho que o brasileiro tem isso de bom, né? A gente sabe se virar e um pouquinho é tudo. Enquanto lá fora o cara se especializa em wing facial, expressão, não sei o que, o cara daqui se saca até em programação. Mas tem mais. Tá filmando ainda, Cartola? Não parou. Voltou? Tá gravando? Então tá gravado. Então você já tá convidado para o próximo vídeo greve. Tá bom. Muito boa. Muito boa, cara. Você arrebentou. Você arrebentou. Pra ano que vem, eu juro que vou ter um pouco de folha pra mostrar. Aí a gente... Ai, eu vou assim. Ficar te cascando o meu cabelo. Louca de mãe. Maiores incentivadores. Sempre que são. Gostei, dois melhores. Gente, eu vou lá. Aí, galera. Resolvado. Bom, galera, agora chegou a hora da gincana. É que eu desligo esse negócio aqui pra não ficar só.